TV ABF trazendo conteúdo para você. Agora vou conversar com o Vitor Escura, ele é vice-presidente da Associação do Paraguai de Empresas Franqueadoras. Obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite. Victor, me fale um pouco sobre o mercado do Paraguai e as redes de franquias do Paraguai. Sim, é o que eu gostaria de fazer, porque o mercado do Paraguai hoje é um mercado de expansão. O Paraguai, a partir do ano que passou, em 2013, teve um grande crescimento. Aumento. Acho que o maior crescimento da região. E já tem alguma rede brasileira no Paraguai? Temos, temos. E existe interesse de redes franqueadoras do Paraguai de vir para o mercado brasileiro? Sim, temos, temos. Por que existe esse interesse? Principalmente pela população do Brasil, tem uma população muito interessante. E o que vocês acham do mercado de franquias aqui no Brasil? O mercado de franquias no Brasil é, eu acho, muito poderoso, muito boa pelo grande, pela quantidade de franquias que tem. Eu acho que o povo brasileiro, igual ao paraguaio, é um povo que consome franquias. O Paraguai consome muita franquia internacional. Então, nós vemos que o Brasil também, para nós, é muito interessante para o brasileiro. E o que você está achando da feira da ABF Franchising Expo esse ano? Eu já tive antes várias férias, inclusive na Europa. Mas essa daqui, para mim, é fabulosa. É muito grande, tem muitas opções. É uma férias boa mesmo. E como vocês enxergam em termos da Copa aqui no Brasil esse ano e as possibilidades? A Copa, para nós, é uma pena, porque o Paraguai não chegou para a Copa do Brasil. Bem pertinho, vai ao lado, mas fazer o quê, né? Mas a Copa é tão grande e tão grande no Brasil, tanto amor tem o Brasil pelo futebol, que faz que a Copa seja a grande coisa do Sul-Americano. Eu acho que eu gostaria de ver o Paraguai na Copa no Brasil, mas fazer o quê? E vocês aprendem também com o mercado de franquias brasileira e a atuação da ABF? Como é que é a parceria da APF com a ABF? Bom, a parceria da APF, a APF hoje é sócia da FIAP, que também a ABF também é sócia da FIAP. Então, tem uma boa parceria para a gente. Muito bom. A ABF é muito grande, muito séria. Então, é... Muito bom, Victor. Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco. Obrigado e desculpe pela... A minha oportunidade não é muito boa mais. Não, é muito bom. Conseguimos compreender perfeitamente. Muito obrigada. Obrigado. Essa entrevista fica por aqui. Daqui a pouco, a TV ABF traz mais conteúdo para você. Te espero. Tchau. 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 Tchau.